E aí galera, estamos aqui já dentro da missão com o nosso piloto aí, ele vai usar o armamento AGM-154 versão C, AGM-154 versão C. Essa versão aqui, C, é para alvos fixos no solo, no caso aqui vai ser um edifício na base ali. Ele está carregando dois missos AGM-154C e vai lançar só um. Está vendo esse prédio à esquerda aqui, que não tem jeito de mostrar com o mouse? Esse vai ser o nosso alvo. Nosso não, o do nosso piloto aí, aqui né. F-16C, piloto aí, lançando AGM-154 versão C. Vamos acompanhar aqui o lançamento. F-16C aqui no DCS World, até o final desse ano, o pessoal disse que lança ele. Por isso eu resolvi fazer uns vídeos de teste aqui com o armamento, com o piloto AI. O pessoal do DCS nos deu uma listinha bem grande de tudo o que vai ser possível usar nele. Nem tudo vai ser usado. Algumas bombas eu consegui fazer que funcionasse aqui com o piloto AI. Outras não, por isso acompanha aí. AGM-154 versão C. Lá foi. Armamento descendo. E ele dando a volta, que não é bobo, né. Enquanto ele dá a volta, a gente acompanha o armamento. Olha ela aqui. AGM-154 versão C. Só acelerar o vídeo aqui para não demorar muito. Beleza. Já vai descer aqui naquele perfil de voo característico. Primeiro ele vem alto, depois desce um pouco e depois alinha e acerta o alvo. AGM-154 versão C, pessoal. Essa aqui é a versão para alvos fixos no solo. Ele vai acertar o prédio ali. Lá no falco BMS, a gente deita e rola com esse armamento. Olha, olha. É, amigão. Assim que ele estiver disponível para nós, vai ser ótimo demais. Para quem pilota lá no falco BMS, vamos ver como é que ele se comporta aqui no DCS, né. Algumas coisinhas devem mudar, né. Ali, ó. Alvo Destruedo. Ih, ai, ai. O outro também veio de lambuja. É isso aí. DCS World. Valeu, fui. AGM-154 versão C. F16. F16. F16.